Olá pessoal, estamos aqui na Segunda Delegacia Regional de Polícia Civil de Araxá na noite desta segunda-feira, 9 de abril deste ano de 2019, onde a Polícia Militar, através das equipes táticos móveis do 37º Batalhão de Polícia Militar aqui de nossa cidade, realizou a prisão de um divido de 29 anos na rua Rosa Cavalino, pai Salomão Drummond, com suspeita de envolvimento com tráfico de drogas em nossa cidade Foi prendida aí, como vocês podem ver, maconha, crack, cocaína, balanço de precisão, simulacro de arma de fogo e outros materiais relacionados aí com a questão do tráfico de drogas em nossa cidade Marcino, como foi o trabalho realizado por vocês aí na prisão desse indivíduo, bem como na apreensão dessa droga? Boa noite pessoal, a partir do momento que nós saímos do nosso quartel, a nossa equipe comandada pelo Sábio Nezende juntamente com o comando tático, nós já estávamos de olho nesse cidadão, ok? Ele já foi preso, em data pretérito, pelo mesmo crime de tráfico de drogas Aí durante nosso rádio patrulhamento repressivo, conseguimos abordar o mesmo fomos na casa dele e durante as buscas foi encontrada certa quantidade de crack, quantidade de cocaína, maconha muito dinheiro de notas menores, picado como se diz, ok? Um simulacro de arma de fogo, balanço de precisão e embalagens para poder fazer a dolagem da droga Em relação a esse simulacro de arma de fogo que a gente está vendo aqui, Francino O cidadão chegou a dizer para vocês aí o motivo dessa imitação de arma junto com ele? Não, ele não disse, não falou nada, né? Apenas abaixou a cabeça, ele soube que perdeu no momento, ok? Aí ele preferiu que se mantenha em silêncio Aí se tiver algum crime envolvido, algum suspeito, vai caber a polícia civil, a investigação se teve alguma participação ou não em algum roubo Em relação ao crack apreendido, aproximadamente quais seriam aí a quantidade que daria para fazer com esse crack apreendido? Essa quantidade, Tardelli, dá mais ou menos por volta de 65 a 70 pedras de crack que realmente o pessoal é vendido aí na rua, ok? Depende da situação, vende até mais, porque o traficante ele vive da desgraça do usuário Então às vezes, os usuários costumam falar olho de mosquito bem menor que o normal e eles vão lá e pagam por isso, então você vê que o vício é triste, ok? Então por isso que o trafo de droga a gente está sempre batendo forte porque ele é o crime, a mãe de todos os crimes, ok? Então só quem tem um familiar que tem problema com droga sabe como ela afeta a pessoa, a família, todos que o cercam ali, ok? Então essa quantidade de droga é mais ou menos essa aí, dá umas 70 pedras de crack É, não diferente da semana passada, a gente acompanhou na última semana várias apreensões de drogas em nossa cidade, com também a prisão de indivíduos A semana também não começou diferente aqui em nossa cidade, aqui nessa segunda quinzena de abril É isso aí, Tardela, é como a gente diz nos nossos cursos táticos aí, né? Só acaba quando termina, então a gente não vai parar mesmo Se o crime não para, não é nós que vamos parar, ok? Isso mostra mais do que nunca aí que a polícia militar no 37º Batalhão estamos batendo de frente contra o crime aqui de Araxá, ok? Então é sempre bom falar, sempre bom ressaltar que a população deve ligar mesmo A gente sempre fala, toda entrevista, que é a denúncia Aí o resultado é isso aí, poderia ter pego mais? Poderia Tanto que foram encontradas embalagens na casa dele que a denúncia era de 4 quilos de, possivelmente, maconha na casa dele Através da embalagem, possivelmente, realmente estava lá Só que nós trabalhamos no tempo certo, no limite certo para poder dar flagrância aí, ok? E vamos agora entregar o plantão da polícia civil aqui e, se Deus quiser, vai ser ratificado o tráfico de drogas Então, pessoal, acompanhamos a noite desta segunda-feira, 9 de abril de 2019 o trabalho do 37º Batalhão, através das equipes táticos móveis de nossa cidade que culminou na prisão de um homem de 29 anos com suspeito de envolvimento com tráfico de drogas aqui na cidade de Araxá Qualquer momento, eu posso voltar de qualquer ponto da cidade de Araxá ou até mesmo da região com mais informações do Mundo Policial Um abraço!